O posto de troca montado na praça central de Matosinhos. O primeiro a dar um grande exemplo é este pequeno aí. Dinaldo, de apenas seis anos, chegou com as mãos cheias de garrafas plásticas e de olho no que iria receber em troca. Caderno, hábitos e uma borracha. Se nós não pegar as crianças e ensinar elas, nós vamos continuar com o que estamos no momento aí de ninguém preocupado com nada. A ação é para que as pessoas possam trocar objetos recicláveis que acumulam água por materiais escolares. A intenção é combater o mosquito Aedes aegypti, que ultimamente tem dado trabalho, transmitindo também a febre chikungunya. De janeiro até o dia 4 deste mês, o Ministério da Saúde registrou 211 casos de febre chikungunya no Brasil. O primeiro no estado foi em Matosinhos, por isso as ações no município foram intensificadas. Além do dengômetro, o fumacê tem rodado pelas ruas da cidade. E desde o início desta semana, agentes de combate à dengue percorrem casas para conscientizar a população sobre o combate aos ovos do mosquito e assim deixar o novo vírus bem longe. Vamos sempre deixar as calhas limpas, a gente está sempre recolhendo lixo, não acumular lixo dentro de casa, em qualquer lugar, porque a prevenção é a mesma. A gente tem que tomar os mesmos cuidados em relação à dengue. Obrigado.